O que eu às vezes fico chateado, estás a ver? Pá, chateado entre aspas, é as pessoas tipo te dizerem que só pode ser assim, estás a ver? Se o rap não for assim, não é verdadeiro hipó, estás a ver? E quem diz isso, pô? Só tem duas formas, ou não sabe o que é o hipó, estás a ver? Ou sabe e quer enganar as pessoas, só dá para isso, pô. Motherfuck, a sério, cala a boca, hey Motherfuck, a cala a boca, hey Tu só falas merda, cala a boca, hey Motherfuck, cala a boca, hey Boto no as 12 e a cala a boca, hey Cala a boca, cala a boca Motherfuck, a sério, cala a boca, hey Eu dedo a ser paciente, mas está cada vez mais profício a mandar foder quem me pentei à mente Eles fazem tudo para que o razes mal mente, mas tu queres saber o que é que chateia a gente Em ninguém saber se era preto ou branco, se nunca tivessem de tu espalhar frente Hey, hey, hey Querem ver quem é mais quente? Quando até hoje os poucos que tentaram se estão numa campa não foi acidente Fama de deixar concorrer sendo lodo, por isso tu corre e avisa a tua gente Com o único cão cá na tua gata, solta uma foca, acredita não há concorrente Hey, a maior parte estão às chegas, a viverem de conquistas Todos a virar profetas, quando é preciso é exorcistas Escondem-se atrás das palavras, fazem tudo para dar nas vistas Um monte de corta, casacas, yeah Acharem que são estilistas, move, bitch És um rastro do teu declínio Não é de alerta, boy, é só falar mas já ninguém percebe esse teu raciocínio Boy, tu só cubiças e vivas demissas para criar pessoas A imagem de um lipo, quando essa espeta o bafas qualquer espelho Deseja querer ser apenas um vidro Cala a boca, hey Cala a boca, hey Motherfucker, sério, cala a boca Motherfucker, cala a boca, hey Cala a boca, hey Tu só falas merda, cala a boca Cala a boca, hey Motherfucker, cala a boca Cala a boca, hey Baito-me não és deusa, cala a boca Cala a boca, hey Cala a boca, hey Cala a boca, cala a boca Motherfucker, sério, cala a boca Hey, hey Ódio na ponta da big Pra mim é desporto e faz marcas no corpo A quem algum dia desrespeita a click boys Alguma vez me disserem que somos farinha do memo Sacoa, duvido Tu és da farinha que faz bolo fofoa Sou da que fez os co pa' ficar rico Tudo que eu tenho eu agradeço aos chefes, hey Mas eu vou pa' ver de tortura Vês venenosos tirarem chapéus, hey A quem lhes descobre a cura Tu achas tu o rei pa' falar pelos teus, hey Tipo que és a lei da rua Quando eles tão tipo cidade de Deus, hey Quem disse que a boca é tua, boy Tu vê como o rancho da guarda Só pa' dar trabalho ao teu anjo da guarda Pegam-te a chavala, tipo estamos no esquadro Burra que numa porta ela ranchos a farta Tu não queres ver nenhum dos manos Alarga verdadeiros eu de alguns quantos na estrada Meu Deus eu nunca lhe pus o sangue das fadas Escrevei tipo que passei anos em Esparta Burros a falar à toa Almas que neles chivelava Boy sempre a mesma conversa enjooa Larga as minhas se não tens mais nada Sou moeda fora ou anapôa Vais ver uma linha que separa Os reais que metem fé na cro Dos valsos que metem fé na cara Cala a boca, hey Cala a boca, hey Cala a boca, hey Motherfucker, sério, cala a boca Motherfucker, cala a boca Tu só falas merda, cala a boca Motherfucker, cala a boca But tu não és Deus e a cala a boca Cala a boca, hey Cala a boca Motherfucker, sério, cala- Parto da Espanha, era pra mim Parto da Espanha